Caí logo do peito Sempre a chorar A gente chora E é hoje que eu vejo até cair Se eu cair eu conto o vejo deitado Daqui a você Sei que já faz tempo que a gente Não se vê mais A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é Nessa zoa a solidão usou Bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim Sorrindo Nessas horas Eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor, assistindo TV Deixando a minha Achar que esse amor Já tinha virado rotina Mal sabia eu Que já estava apaixonada Que sem você eu fico Com a cabeça virada E ver você Aqui Sabendo que já me esqueceu Sei que o destino Surpreende muita gente Mas já estou indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim amor Foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Não vai ser fácil mesmo E eu vou chorar na sua frente Mas já estou indo embora Eu vou chorar na sua frente